Olá, está no ar o Tela 1 dessa quinta-feira, dia 1º de novembro. E você confere nessa edição os preparativos para o feriado de finados na capital. Os cemitérios não têm estrutura para receber os visitantes, que precisam ter ao alcance a venda de alimentos e itens utilizados nas homenagens. Como estão as questões de saúde e saneamento no município de Araucária? A falta de tratamento de esgoto aqui em Araucária não se resume apenas à região industrial, mas também a diversas das regiões domiciliares. E também uma entrevista sobre um livro lançado pelo Instituto Ambiental do Paraná com colaboração da Universidade Positivo. Então esses professores pesquisadores, eles elaboram projetos de pesquisa, submetem ao IAC, que é o Instituto Ambiental do Paraná, e obtêm a licença de pesquisa. E desenvolvem projetos dentro de parques e reservas estaduais. Neste feriado de finados, os cemitérios vão funcionar com horários ampliados para atender o grande volume de pessoas que devem visitar túmulos de amigos e familiares. Pensando no movimento esperado, a Secretaria de Urbanismo selecionou e organizou comerciantes para atender as necessidades dos visitantes. O dia de finados é uma data utilizada para rezar, lembrar e homenagear entes já falecidos. Em meio a flores, túmulos e cruzes, a emoção se faz presente num cenário marcado pela ausência de pessoas queridas. Esta dona de casa perdeu seu esposo há quatro meses e este é o primeiro 2 de novembro em que ela vai ao cemitério para homenageá-lo. Porque eu acho que tem pessoas que não dão valor a isso. Tem pessoas que não dão valor a isso. O ser humano não dá valor a isso. Eles dão valor a passeio, a viagem, uma coisa, outra. Não, eles têm que analisar o que aquelas pessoas que estão lá já passaram por você, o que eles já foram por você. O que eles já representaram para você. Não o que eu represento o dia de finados, de amanhã, mas o que eles já representaram para você na tua vida em si. Em alguns casos, os cemitérios não têm estrutura para receber os visitantes, que precisam ter ao alcance a venda de alimentos e itens utilizados nas homenagens. Comprei flor e vela. Pensando nisso, a Secretaria de Urbanismo criou um processo seletivo para que os comerciantes vendam comida, flores e velas nos cemitérios municipais. Na data de finados, existe uma grande incidência de pessoas que vão visitar os finados nesses cemitérios e a Prefeitura busca melhorar a estrutura do entorno para poder dar um suporte a essa população que vai fazer essa visita aos falecidos. Ao todo, 99 pessoas se inscreveram para as vagas de vendedores nos cemitérios do Boquerão, Santa Cândida e Água Verde. Os 58 vendedores selecionados poderão efetuar suas vendas entre os dias 1º e 4º de novembro. Os vendedores de alimentos e velas foram escolhidos por sorteio e os que vendem flores são produtores cadastrados na Prefeitura. Mas este arranjo acaba desfavorecendo os vendedores de flores que trabalham longe de cemitérios. Para eles, o lucro vem falecendo a cada ano. As vendas, que aumentavam 80% em anos anteriores, aumentaram somente 20% no ano passado. Esse ano a gente não está muito empolgado, até porque vai cair no feriado, sexta-feira, e as pessoas acabam viajando e adiantando. E como tem os mercados e pontos no cemitério, a gente não tem muita empolgação nesse momento. Até porque ano passado também não foi bom para a gente. Entre lucros e prejuízos, há pessoas que não vão nem passar perto de cemitério amanhã. O que você tiver que fazer, você tem que fazer enquanto a pessoa tem vida. Para a zeladora, de uma coisa não se pode duvidar. O fim chega para todos. Hoje, o PROCON e o Ministério Público do Paraná multaram o SIM de combustíveis do Estado em 1 milhão e 200 mil reais. O motivo foi a maneira como os estabelecimentos aplicaram o reajuste dos valores da gasolina e do etanol. De acordo com os órgãos, o aumento repentino caracterizou prática abusiva e contrária ao Código de Defesa do Consumidor. E você acompanha agora mais uma reportagem da série sobre saúde e saneamento. Dessa vez, a equipe de reportagem do Tela 1 esteve no município de Araucária, conferindo como está a situação por lá. Araucária é uma das maiores cidades da região metropolitana de Curitiba. Situada a 27 quilômetros do centro da capital, a cidade é sede de um vasto parque industrial, que inclui uma refinaria da Petrobras. Porém, o parque industrial exige um sistema de esgoto que atenda a área onde as empresas se localizam, já que resíduos mais pesados acabam sendo descartados. Isso além do esgoto comum que a cidade produz. Nós, da Vigilância Ambiental e Saúde, e conjuntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nós estamos sempre trabalhando conjuntamente para que se evite que a empresa lance esse esgoto, principalmente industrial, de forma inatura nos nossos córregos e rios aqui da nossa cidade. A parte da cidade de Araucária, que tem a menor cobertura da rede de esgoto, é justamente a industrial. Apesar das empresas que atuam na cidade fazerem suas próprias redes, a Secretaria de Urbanismo explica por que não há um projeto do governo para esta área. Ela não possui a coleta por não ter a tubulação juntamente na parte mais baixa das bacias, que possa conduzir toda essa coleta até a restação de tratamento mais próxima. Mesmo com a falta de rede de esgoto e saneamento apropriado na região industrial da Araucária, o Ministério Público não vem recebendo tantas reclamações e pedidos de processo quanto a isso. O promotor responsável explica que processos aconteceram, mas foram arquivados por falta de provas. Entretanto, diversos casos ainda estão sendo checados. O depósito de efluentes em rios e poluição de rios é só por si um fato bastante grave e existem, daí sim, algumas investigações pontuais nesse sentido aqui na promotoria de justiça. Três rios passam por dentro do território da Araucária. O Barigui, o Passaúna e o Iguaçu, que é o maior do estado. Seguindo a lógica das bacias desses três rios, é que é formado o sistema de tratamento esgoto da cidade. Ele funciona por bacias. É necessário ter seu coletor para que tenham as redes instaladas e o coletor, logicamente, vai levar todo esse material coletado até as estações de tratamento. E na estação de tratamento é feito todo o processamento. Porém, uma das estações de tratamento de esgoto da cidade não está operando atualmente. E é justamente a estação que coleta o esgoto despejado no Rio Iguaçu. Além disso, apenas um terço das residências da cidade tem coleta de esgoto doméstico apropriada. O nosso município tem em torno de 33% só da coleta pública, digamos assim. E nós temos problemas em uma da estação dela que está próximo do Iguaçu. Só temos uma estação que está trabalhando a contento, a outra está com problemas. A falta de tratamento de esgoto aqui em Araucária não se resume apenas à região industrial, mas também a diversas das regiões domiciliares. O que resulta em várias doenças conhecidas por causa deste problema. E as pessoas perfuram poços quando não tem a rede de abastecimento de água na frente da sua residência, eles vão fazer o que? Vão abrir poços, vão abrir fontes, procurando outras alternativas para poder suprir o seu consumo de água. E é bem aí que entra o problema do lançamento do esgoto em natura. Onde essa pessoa pode vir a consumir uma água contaminada e adquirir diversas doenças, como hepatites e doenças de veiculação hídrica. Além do problema do esgoto industrial, Araucária também convive com diversas chaminés de empresas. A Vigilância Sanitária do município informou que boa parte da nuvem de poluição produzida acaba indo parar na zona rural. Também existe uma vila perto do centro da cidade que foi cercada pelas indústrias. A consequência disto foi o nascimento de diversos anencefalos há cerca de 25 anos. De acordo com reportagens da época, dezenas de bebês nasceram com este problema, enquanto o normal é uma ocorrência a cada mil nascimentos. Segundo a própria Vigilância, hoje o problema é bem reduzido. Vamos falar sobre o tempo. Hoje o calor já diminuiu em todo o estado. A previsão para amanhã, em Curitiba, é de um dia nublado, mas sem chuvas. As temperaturas devem ficar entre 14 e 22 graus. No litoral não deve ser diferente. A mínima será de 19 e a máxima de 24 graus. E no futebol, o Paraná Clube perdeu, nesta terça-feira, de 2 a 1 para o ABC. O Atlético joga no sábado contra o São Caetano, em São Paulo, e o Coxa joga aqui em Curitiba contra o Atlético Mineiro, no domingo. Agora fique com uma dica cultural do quadro Tempo Livre. Olá pessoal, meu nome é Silvio Lopes, eu sou professor de Yoga. E há três anos a gente tem um projeto aqui no Parque Barigui, que é Yoga no Parque, aulas gratuitas. Então a minha dica no seu tempo livre é para que você venha praticar com a gente. São seis aulas gratuitas durante a semana. Segundas e quartas pela manhã, aqui no Parque Barigui, perto da Casa Amarela. E segundas, quartas e sextas, às seis da tarde. Na segunda-feira a gente tem uma aula às 19. Para quem não conhece a prática de Yoga, então na prática de Yoga você vai melhorar aí a sua respiração. A respiração equilibrada vai se refletir aí numa melhoria nos seus estudos, em acalmar níveis de ansiedade, vai melhorar a sua resistência para realizar esportes. Depois a gente tem uma parte física que são as posições, as posturas. E uma parte de relaxamento e concentração no final. Então é bem tranquilo, uma aulinha de 50 minutos. Você vem para o parque, pega o sol e conhece uma moçada. Essa é a minha dica. O Instituto Ambiental do Paraná lançou um livro que conta com vários artigos de professores e alunos da Universidade Positivo. O livro Coletânea de Pesquisa dos Parques Estaduais de Vila Velha, Cerrado e Guartelá reúne pesquisas desenvolvidas nos últimos dez anos nos três parques paranaenses. E para conversar sobre esse projeto estamos aqui com a Ana Meyer, que é pesquisadora e coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Positivo. Olá Ana, tudo bem? Tudo bem. Você pode contar um pouquinho como que surgiu essa parceria entre IAP e Universidade Positivo? Por exemplo, o curso de Ciências Biológicas, ele tem como vocação, por natureza, já possuir professores pesquisadores que atuam com o meio ambiente. Então esses professores pesquisadores, eles elaboram projetos de pesquisa, e submetem ao IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, e obtêm a licença de pesquisa. E desenvolvem projetos dentro de parques e reservas estaduais. O IAP resolveu, como marco da fundação desses parques, elaborar uma coletânea de pesquisas significativas, que tiveram bastante importância para o conhecimento da fauna e da vegetação do parque. E ele então convidou esses pesquisadores, coordenadores de projetos, a elaborarem trabalhos para compor essa coletânea que está sendo lançada agora. E quantos professores e alunos fazem parte desse projeto? Nós temos quatro professores envolvidos, a doutora Leila Maranho, que é responsável pela parte de vegetação, a doutora Ednalva Oliveira, a professor Rodolfo Correia, e eu que desenvolvemos a parte com a fauna em diversos níveis. Desde a fauna de invertebrados, que são animais de pequeno porte, até animais de grande porte, como algumas espécies invasoras. E quantos alunos participam também? Nós tivemos, ao longo desses últimos cinco anos, cerca de 16 alunos participando de projetos. Esses alunos desenvolveram projetos de iniciação científica, e muitos deles já concluíram o curso, e já estão terminando o mestrado, e outros já estão cursando o doutorado. E você comentou que o Parque de Vila Velha existe há 10 anos, como consolidado mesmo. Qual que é a relação do curso da Universidade Positivo com o Parque de Vila Velha? Nós temos uma relação muito forte de cooperação com o parque. Todos os trabalhos que envolvem a fauna e que estão registrados neste livro, eles são de autoria dos professores da Universidade Positiva. Então nós temos uma parceria de cinco anos, nós temos equipes que permanecem de dois a cinco dias dentro do parque, nos alojamentos. Nós temos todo o apoio logístico do IAP e da direção do parque, e o apoio da Universidade para o desenvolvimento dessas pesquisas. E qual que é a importância de um livro como esse para a história dos parques? Quando um pesquisador desenvolve pesquisas, ele acaba publicando em diferentes revistas. E essas pesquisas, elas ficam diluídas em diferentes meios de comunicação. Então o livro, ele tem um significado muito especial, porque ele reúne todo o trabalho desenvolvido nos últimos 10 anos dentro do parque. Então ele passa a ser uma fonte de consulta única para todos os trabalhos desenvolvidos na área. Legal, obrigado pela tua participação. E termina aqui mais uma edição do Tela 1. Gostaríamos de informar a todos que a série de programas Tela 1 Eleições chegou ao fim, mas a partir da semana que vem você confere entrevistas com o atual prefeito e ex-prefeito da cidade em edições especiais do Tela 1 Entrevista. Não perca! Nós votamos na semana que vem. Bom feriado e até lá! Gostaríamos de informar a todos que a série de programas Tela 1 Entrevista. yeu! Gelegi! , ömdete e até lá! Gostaríamos de informar a todos que a série de programas Tela 1 Entrevista! O que é isso?